Operação Sumuru, Kratenia faz divisa com o Brasil, tropas da Kratenia foram vistas ultrapassando o limite da fronteira e as forças armadas brasileiras foram enviadas para reestabelecer a fronteira e se necessário avançar um pouco mais para estabelecer a paz na cidade de Ajus, do outro lado da linha de divisão entre os países. Nesse vídeo eu era piloto de ataque, piloto de transporte, dando suporte para as tropas brasileiras em terra. Comando, você tem contato com o Fabrão? Positivo, tenho contato com o Fabrão Munhau, possuir. Ok, eu gostaria de fazer uma requisição para um fogo de esquilo na posição marcada como atirador. Seria bom, mas eu tenho que subir contra ele e... É pior. Posição atirador, está na posição, Fabrão. É impossibilitando andar sobre a chave da linha. O Fabrão pode fazer tudo de mim. Você está vendo onde eu estou atirando? Você está vendo onde eu estou atirando? Eu tenho que ir embora. Vamos lá! Deus parabéns ao piloto, pode ser até pouco. Copiado, copiou isso? Copiou, retornando para base. É verdade esse helicóptero que o Brasil tem? É. Que bosta. Cobrão 1, escuta, tem o visual de um elemento iluminado a norte da usina de força. Cobrão 1, escuta, ao norte da usina de força, tem posição mais precisa, câmera? Está na estrada. Nossa, uma baixada. Tem geração para eliminá-lo. Muito bem, a gente tem um veículo blindado ao norte da usina. Você consegue achar com a câmera? Igual. Onde? Deixa eu ver. Você está disponível para fazer emissões difíceis mesmo? Onde está? Está no finalzinho, basicamente. Está bem no final de caminho. Será que você joga a minha câmera? Estou vendo, estou vendo. Você é de lá? Não estou vendo. Ah, tem umas casinhas. É nos traçantes? Eu não estou comendo. Aí, explodiram já. Explodiram? Veio! 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 Veio que está tirando! Eita Acho que a gente está em campeonato Ele está aqui Deixar É, grato Viremos, está chegando Vamos aqui para baixo Boa Retornando para a base Retornando para a base Obrigado, seu lindo Eu não acertei Eu não acertei Pra esquerda também Tem Boa Estamos sem munição E sem devalimento Certo, copiado É, elemento cobra na escuta Cobra na escuta Retornando, precisa de um Um helicóptero de transporte para coletar um médico E mais um defante, elemento boiado Voltar a base e pegar os suprimentos da galera Copiou, copiou, é o seguinte Como a gente vai precisar de uma agência nasce Copiou esse aqui Copiou esse aqui Eu vou fazer esse transporte, ok? Ok Ok Zé, 200 Eu vou começar Na proximidade Tem que sal dele Fumaça verde Foi Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá ab сказo C bom Você vai escutar Gostando aqui Aqui com segurança de apoio Aqui com Jenkins Temos um blindado Aqui com arenas Não vê o avião desespero Eles estão do lado do Cunhal, esse cara, pode falar. Não, eles explodiram já. Cunhal, vocês conseguiram pegar o brilhado muito? Eles têm que estar tomando. Cunhal. Você está recebendo fogo de arma pequena. Consegue ver da onde eles estão levando fogo de arma pequena? Estou tentando. Tente a ver a onde é uma teca na infantania. É para qualquer caminho aqui. Cunhal, aqui é... O Cobra 1 está na escala. Vamos botar para cima. Armas pequenas atirando na direção do Cobra 1. Não tem localização. Eu vi elementos se aproximando perto da cratera. Na costa do... Do... Check Point. Cuidado. Confiado. Confiado. Segurizado, tem... Ainda está passando pela cratera ali. Eu não tenho visão. Eu não tenho visão. Eu não tenho visão da minha câmera melhor. Eu estou vendo onde você está olhando. Você está olhando para que morro. Está morto. Está morto. Achei. Consegue jogar uma fumaça? Alguma coisa? Estou aqui. Não, estou vendo. Está à direita. Está reto, cara. Tem um carro chegando no... No Check Point. Carro chegando no Check Point. Pode ser explosivo. Cuidado. Você é burro. Agora nós estamos voltando contra o Talibã. Está visual, cara. Ele está visualizado. Onde? Eu estou vendo aqui. Ele está bem... Ah, está à direita da cratera. É, está à direita. Bem reto. Mandou a gente dar a deitar. Mais para trás. Mas, ficamos com oOtel ar. Não precisamos. Abaçam. Abaçam. Sim. Mas, eu acho que não secaçam. 沒有ção, não seca em! Mas não secarem. Não secarem. Eu não sei o que é o avião Não, mais caminhão Eu não vou chegar Obrigado Eu não estou vendo o serviço Olha para o fim da rua A igreja para a esquerda Estou vendo Vai chegando Cheguei Nossa O que foi essa explosão? Não cheguei Veículo Nossa, foi um parteirão inteiro Pro chão Comando, aqui é Quadra 1 Um parteirão inteiro da cidade foi pro chão Que vai ser explosão Cessa, cessa, cessa Copiado Vocês detonaram o quarteirão? Negativo A gente está fazendo um overwatch Cumprindo a ação de vocês na igreja E simplesmente quase foi explosão nuclear Que fosse um parteirão inteiro pro chão A gente está fazendo um meio da cidade Copiado É o mesmo apreciado 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 Eles vão curar o caminho não? É o mesmo apreciado É o mesmo apreciado É o mesmo apreciado É o mesmo apreciado Ótimo trabalho Munhão, copiou? Copiado Junta galera Vamos bater a porta No jogo Elemento de cobra Pousa em um lugar próximo Até galera Calma Valeu Desculpa 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 É o mesmo apreciado É o mesmo apreciado É o mesmo apreciado Show de bola Bora eu botar sim Show Vai começar a passar Só Um aprecio Caralho 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 Esse é o primeiro passo da polícia.